Shadow of the Earth Tree, a DLC do Elden Ring, é a DLC mais bem avaliada de todos os tempos, sim, ela passou a DLC Blood and Wine de The Witcher 3, que tinha uma nota aí que era a nota mais alta de DLC no Metacritic, e agora foi para a DLC do Elden Ring, que bateu 95, enquanto o The Witcher ficou com 93, senhoras e senhores. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que já rolou uma declaração da CD Projekt, parabenizando a FromSoftware pelo trabalho, e eu estou com mais ou menos 50 horas de Elden Ring, então vim trazer quase que um segundo review. Eu já fiz o meu primeiro review, mas agora está sendo mais legal ainda de fazer o review, porque eu estou jogando com mais calma, agora já tem sites para a gente pesquisar conteúdo, produtores de conteúdo, gente no Twitter e outras redes sociais já estão descobrindo segredos que eu não tive como descobrir antes. Então, a experiência Elden Ring Shadow of the Earth 3, que já estava muito boa na época do review, está melhor. Quanto mais eu jogo, mais eu gosto. Inclusive, não está tendo live, né, esses dias aí do Elden Ring e do Shadow of the Earth 3, porque eu estou focado na minha conta principal, que é a minha conta número 1, a conta que eu estou zerando o jogo, e eu estou pegando tudo da DLC, todas as armas, estou estudando build de novos personagens, estou fazendo lore, estou fazendo as questlines secundárias, assim. E, cara, o negócio só melhora, né. Uma coisa não mudou, eu ainda não passei, eu ainda não zerei a DLC, eu não passei da boss fight final. Eu acho que agora eu estou pronto, consigo enfrentar ela, mas eu ainda assim estou dando uma segurada, que eu quero dar uma fuçada maior antes de ir, porque eu estou com medo dela mexer no jogo e ainda não está muito claro. Mas agora eu já comecei a fazer todas as questlines secundárias, né, então tem missões ali, que nem no Elden Ring, ou no jogo base, as missões opcionais, elas não são muito claras, né, então é um bilhete, é um mapa, é uma pista, é um negócio diferente, né. Então, finalmente eu estou fazendo isso, inclusive já comecei a pegar algumas armas, não secretas, mas algumas armas especiais do mapa, né, de regiões que antes a gente não conhecia. Estou enfrentando boss fights diferenciadas também, então assim, cara, quanto mais eu jogo, mais encantado eu estou, né, e eu acho que essa é a sensação. A gente muito tempo vem conversando sobre o preço das coisas, né, e a DLC ela saiu com um precinho um pouquinho mais alto aí, saiu lá na casa dos 200 e poucos reais aí, né, na faixa de 200, mas cara, que coisa magnífica que a FromSoft entregou nessa DLC, caras, e é um negócio muito louco. De novo, fazer review, eu não sei como parece, mas é muito complicado, porque tipo, não tem nada que me diga o meu caminho. Então quando eu vou fazer um review, moleque, é a minha experiência, é tudo que eu vou descobrindo, eu vou revirando, fazendo e tal, vou entendendo o que é questline principal, o que que não é, né, mano, você tem que ir se virando pra fazer um review. Então até por isso, mano, vocês vão ver que tipo, a minha build eu fico mudando, eu fico pegando arma diferente, mano, tem hora que eu vou só na magia, porque, velho, eu preciso zerar aquele jogo, né, eu preciso pelo menos chegar ali, muito perto do final pra poder trazer a avaliação dele, né. Mas, mano, mesmo depois de ter jogado bastante ali, que foi na casa das 30 horas, assim que eu terminei, né, obviamente sem abusar de mecânicas, por isso até que levou esse tempinho a mais, mano, aí é a hora que eu comecei a explorar. Agora eu tô explorando livremente, assim, tô descobrindo os labirintos do mapa da DLC, tô descobrindo, que nem eu falei, as armas, os personagens, diálogos, cara, e só melhora, cara, só melhora, quanto mais eu jogo, mais eu gosto, tá. Então é até um complemento do meu primeiro vídeo review, cara, tem que aproveitar muito essa DLC, porque ela se uniu ao jogo base e fez a Elden Ring ser um negócio gigantesco. Se daqui a dois anos eles anunciarem outra DLC nesse formato, cara, eu não sei onde eles vão parar, tá ligado, porque, mano, está realmente muito boa a DLC, tá. Essa parte de exploração secundária, ela começa a te dar uma variedade tão grande de história, né, eu estou encantado, encantado pela história do Mikela, né, cara, que história boa, velho. E eu vou falar um negócio pra vocês sem spoiler aqui, tem muita parte da lore que a gente tinha tido pistas no primeiro jogo e que agora no segundo jogo, cara, você enfrenta aquela lore ali frente a frente, você encara aquilo ali que foi falado e tudo que foi construído, mano, e isso está sendo outra parada assustadora, tá. É óbvio, a gente sabe que a base criativa de um jogo, ela é sempre muito extensa, né, então nada do que eles colocaram no jogo base foi em vão, né, era tudo realmente já pensando num futuro em ampliar essa história, a gente até sabe porque tem também a participação do George R.R. Martin, né, e tal. Mas agora, meus queridos, conforme eu vou explorando mais, é um negócio assustador, cara, tem item que você viu lá nos primeiros 10% do primeiro jogo, inimigos, armaduras, que, cara, agora elas estão começando a ser explicadas na DLC, é uma insanidade, tá, o que acontece, mano. Eu imagino que muitos de vocês agora já estão jogando, o jogo lançou há mais de 24 horas já, inclusive eu já estou com outras partes do guia pronta, mas decidi dar uma segurada, é, hoje eu acompanho no live da galera, vendo o vídeo do pessoal, eu vi que a galera já abriu muito, então, por exemplo, tem uma boss fight que eu não quero trazer nada ainda, que é uma boss fight muito boa, de uma quest secundária, né, não é da quest principal, mas eu não queria dar o spoiler ainda, mas vai sair ao longo desse final de semana aí, essa segunda parte dos guias, né, inclusive se você tiver alguma dúvida, se tiver perdido em alguma parte, comenta aí. Mas, cara, eu vou falar um negócio pra vocês, mergulha nesse jogo, se você pegou, se você investiu, né, pagou esse dinheiro, tal, já tem o jogo base, mano, vai se divertir no jogo, cara, porque tá muito legal, presta atenção nos diálogos, abre a descrição dos itens, tá, principalmente quando você pega item novo, então se for numa região, tem uma flor diferente, tem um negócio, mano, lê a descrição do item e tudo mais, é, eu cheguei em alguns lugares que são secretos também, né, secretos, é mais ou menos secretos, mas que eles não influenciavam tanto na campanha principal, então eles são opcionais. Cara, eu não consigo, eu quero falar as coisas pra vocês, mas por enquanto eu vou me segurar spoiler, galera, eu acho que eu vou falar mais abertamente spoiler ali pra domingo, segunda-feira, é, né, nesses nossos vídeos, mas é impressionante, rapaziada, é impressionante, eu bati os 50 horas hoje, hoje eu joguei aqui umas coisas de 8, 10 horas aqui, tranquilo também, não parei de jogar o dia inteiro, cara, e tá muito bom, cara, o desafio tá muito bom, é, eu cheguei num ponto que como eu já tô, eu tô querendo absorver a história do jogo, né, eu tô apelando, tô mandando a lâmina de Ricard lá, a lâmina Blasfema, né, que é aquela espada do Ricard, e agora eu tô, mano, rasgando com ela, tá ligado? Chegou naquele ponto que eu já tô avançando loucamente, grande parte do conteúdo que vocês vão ver aqui ainda vai ser com algumas edições na minha build de mago, né, mas eu mudei essa build, eu precisei mudar essa build, isso é uma coisa que eu achei muito legal também, e eu já percebi hoje que algumas boss fights realmente, mano, não são feitas para jogar de mago, tá? Quem tá jogando de mago tá sofrendo, o jogo, ele tá muito mais balanceado nesse sentido, né, a build de tanque ainda eu acho que é uma das mais fortes, disparada, até porque se você comba a sua build de tanque com aquela lágrima que faz uma cópia sua, e as cinzas, né, e os upgrades da Tervor e lá da sombra, aí o seu mímico fica imortal e você fica muito forte, mas, cara, tem arma agora nessa DLC, mano, tem uma arma específica para matar, bom, isso já todo mundo já viu, né, mas tem uma arma específica para matar um tipo de monstro, então é uma lâmina que dá mais dano num tipo de monstro ali muito específico em um determinado momento, então a DLC e com requerimentos baixos, então isso tá sendo muito legal, porque a DLC, ela tá dando ferramentas para a gente, e ela tá dando ferramentas que é tranquilo da gente usar, que você não precisa refazer a sua build do zero para usar essas ferramentas, né, uma build levemente híbrida, pô, tipo, sei lá, você tem um pouquinho de força, um pouquinho de destreza e muita inteligência, mano, você tá recebendo armas que precisam de um pouquinho de força, um pouquinho de destreza, mas que escala com inteligência, então, mano, eu tô assustado, tô assustado com o game design, a gente teve uma aula nesse jogo, tá, com o jeito que a história é contada, com a ambientação, né, mesmo, de novo, Elden Ring não tendo gráficos ultra realistas, Unreal Engine 5.0, isso tá sendo muito legal de ver o jogo, está bonito, né, e o universo está enriquecido, Miyazaki está aparecendo agora em todas as entrevistas, né, e firmando mais ainda o compromisso da FromSoftware com o estilo de jogo que ele faz, com a postura de mercado deles, com a fidelidade da equipe, então, assim, cara, eu estou assustado, são poucos momentos, senhores, que a gente vive isso no mundo dos games, tá, é um jogo que a gente vai conversar sobre pelos próximos 10 anos, é uma maluquice, tá, e digo mais, eu não sei nem se nos próximos 10 anos alguma DLC vai conseguir bater 95 de nota no Metacritics, não tem como, é impossível, cara, é impossível, um jogo bater mais do que 95, imagina uma DLC, né, então, assim, mano, a gente tem realmente nessa DLC uma revolução no mundo dos games, se você conhece alguém que não joga Elden Ring ainda, você precisa falar para a pessoa que ela precisa dar uma chance, se você não joga ainda, eu vejo ainda a pessoa, putz, eu não sei qual o sentido de jogar um jogo que te frustra, cara, ele é um jogo que ele te impõe barreiras, mas ele te dá tantas maneiras de superar essas barreiras, e agora com a DLC tem mais maneiras, que a satisfação de jogar um bom jogo da From Software hoje, ela chega a ser incomparável com outros jogos, bicho, ela chega a ser incomparável, é uma maluquice o que está acontecendo aqui, de verdade mesmo, se você gosta de videogame, você precisa dar uma chance para o Elden Ring, tá, eu estou falando muito sério aqui, hoje eu joguei o dia inteiro, e eu estou, novamente, preciso reiterar que eu estou impressionado com a qualidade que eles alcançaram com esse jogo, qualidade, mano, vou falar um teste para você, vai agora nas lives aí de Elden Ring, procura umas lives, em qualquer plataforma, não importa qual, clica em umas 4, 5 lives diferentes, todo mundo começou a jogar ao mesmo tempo, mas está todo mundo com build completamente diferente, desafios completamente diferentes, jeito de jogar completamente diferente, exploração completamente diferente, eu estou impressionado, estou impressionado, e daqui, tipo, coisa de 2, 3 semanas, todo esse hype baixa, né, eu acho que vai ser isso, umas 2, 3 semanas, o hype baixa, mas o jogo está com um número de jogadores simultâneos absurdo, mesmo esse hype baixando, ainda vai ter uma comunidade extremamente ativa, porque a comunidade de From Software, de maneira geral, ainda é, e aí vai começar o PVP, cara, eu vou falar uma coisa, nunca encarei o PVP, vou encarar, porque essa DLC está me empolgando pela possibilidade, pela quantidade de opções que temos nesse jogo, eu estou impressionado, impressionado, e quanto mais o jogo, melhor fica, loucura, né, estou tendo problemas de desempenho só, viu, ainda estou tendo desde o teste, não melhorou, tem hora que o jogo laga, tem hora que o jogo trava, hoje eu estava vendo um pedacinho da live, do Alan Usoca também está com esse problema, então só isso que está meio travado por enquanto, mas, cara, os caras foram muito inteligentes, soltaram o patch, que mudou o jogo base, colocou, por exemplo, o torrent na batalha, no boss fight final, dois anos depois, ou, isso vai deixar o jogo ainda mais acessível para mais pessoas, mesmo ele mantendo a dificuldade dele, cara, genial, tá, a gente está vendo um negócio, um movimento gamer raiz, sendo um sucesso, e é legal, a gente tem que valorizar isso, fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é mais um bate-papo, mano, eu estou jogando tanto aqui, aí eu falei, velho, eu preciso botar umas ideias para fora, tá ligado? Preciso pensar, preciso conversar com a galera, se você gosta desses vídeos assim, deixa um comentário também aí, que eu estou lendo tudo, eu estou empolgadão, eu estou empolgadão, eu acho que vocês também estão, se você assistiu até aqui, você está empolgadão que nem eu, então estamos juntos, vamos embora, amanhã, aliás, esse final de semana tem bastante conteúdo, volto com os guias, e vou começar a mandar uns videozinhos também, com umas armas que eu gosto, uns sets diferentes, tem bastante conteúdo legal para sair, obrigado pelo apoio, vou deixar o link também agora aí, da playlist, de todos os conteúdos que eu fiz da DLC, um beijo, é nóis, e bom final de semana para todo mundo que vai jogar, hein?